Em verdade temos medo, nascemos escuro, as existências são poucas, carteiro, ditador, soldado, nosso destino incompleto e fomos educados para o medo, cheiramos flores de medo, vestimos panos de medo, de medo vermelhos rios vadiamos, somos apenas uns homens e a natureza traiu-nos, há as árvores, as fábricas, doenças galopantes, fomes, refugiamos-nos no amor, esse célebre sentimento e o amor faltou, chovia, ventava, fazia frio em São Paulo, fazia frio em São São Paulo, nevava, o medo com sua capa nos dissimula e nos berça, eu fiquei com medo de ti, meu companheiro moreno, de nós, de vós e de tudo, estou com medo da honra, assim nos criam burgueses, por que morrer em conjunto, e se todos nós vivêssemos, vem a harmonia do medo, vem o terror das estradas, susto na noite, receio de águas poluídas, muletas do homem só, ajudai-nos, lentos poderes do láudano, até a canção medrosa se parte, se transe e cala-se, faremos casas de medo, duros tijolos de medo, medrosos caules, repuxos, ruas só de medo e calma, e com asas de prudência, com resplandores covardes, atingiremos o cimo de nossa cauta subida, o medo com sua física, tanto produz, carcereiros, edifícios, escritores, esse poema, outras vidas, tenhamos o maior pavor, os mais velhos compreendem, o medo cristalizou-os, estátuas sábias, adeus, adeus, vamos para a frente, recuando de olhos acesos, nossos filhos tão felizes, fiéis herdeiros do medo, eles povoam a cidade, depois da cidade o mundo, depois do mundo as estrelas, dançando o baile do medo. Amém.